Música Queria levantar a questão de o que levou a Lígia Maria a se entregar a uma vida tão arriscada em nome de um ideal de transformação da sociedade. Diria que parte da resposta pode estar em suas origens. A Lígia veio de pais oriundos de famílias onde se valorizava caráter, solidariedade e generosidade. A família do seu pai, Gorgônio Nóbrega, veio de Caicó, cidade do sertão do Rio Grande do Norte, onde o seu pai nasceu. A família do seu avô Chico e sua avó Marica se estabeleciam em Natal, onde o pai dela estudou. No curso médio, Gorgônio tinha amigos considerados comunistas, entre aspas, e disseram que tiveram um enfrentamento com a direção do colégio de disciplina rígida. Meu pai foi pressionado a se desculpar para não ser expulso do colégio. Sua mãe desejava que o fizesse, mas o seu pai, Francisco, teria comentado. Homem tem palavra. Gorgônio foi expulso e os colegas da região e os colégios da reunião informados para não aceitarem os rebeldes. O avô Chico era homem generoso, maçom, atuante. Doente e a morte reuniu dezenas de comprovantes de seus credores, rasgando-os. Já sem poder falar, perguntaram se queria visita do padre e com a cabeça indicou a sua recusa. Nosso pai, mais tarde, foi estudar agronomia em Lavras, Minas Gerais, onde encontrou sua esposa Nali. O avô materno, Olímpio Ribeiro Salgado, era fazendeiro produtor de leite. Homem reservado, pescoço crestado pelo sol do campo, do tipo fio do bigode de documento. Mudaram-se para Lavras e depois para São Paulo, com a morte de Olímpio. E aí os filhos, juntamente com o pai de Lígia, passaram a comerciar secos e molhados. A mãe, dona Nali, abandonou a profissão de professora primária para criar e educar os filhos. Nali e Gorgônio criaram seis filhos com ênfase na educação, mudando de casa para ficar próximo dos melhores colégios públicos, onde todos estudaram adquirindo preparo para ingressar em boas universidades, a maioria na USP. Então, ingressaram sucessivamente em medicina, psicologia, a Lígia em pedagogia, Olímpio em química, a outra irmã estudou filosofia, uma delas depois virou, estudou enfermagem, inclusive nos Estados Unidos. Dona Nali nos levava para a igreja desejando que fôssemos bons católicos. Nosso pai respeitava, mas se mantinha fora da religião. Durante os anos heróis da Revolução Cubana de Fidel e Guevara, ele se entusiasmava. Os quatro filhos mais velhos se envolveram de maneira diferenciada na indignação e oposição ao golpe militar que abriu os anos de chumbo. Eu, ainda católico, pertenci a Juque por alguns meses, mas no fim do primeiro ano médico me desliguei da religião e mergulhei na pesquisa fazendo iniciação científica em bioquímica na Faculdade de Medicina. Acompanhava o movimento do centro acadêmico sem militar. Minha namorada, Marina, era atuante nas Assembleias do Conjunto Habitacional da USP, onde morava. Certa vez, em passeata, tivemos que correr da cavalaria e eu tive trabalho em segurar a Marina, que queria enfrentar os cavalarianos. Minha irmã Julieta, que estudava psicologia, se envolveu em educação de base. A Lígia, estudando pedagogia, se envolveu mais e mais com a resistência à ditadura. Olimpo ingressava na Faculdade de Química da USP quando Lígia ingressou na luta candestina contra a ditadura. A atuação de Lígia era desconhecida da família quanto ao grau de seu comprometimento. Atuava, possivelmente, em ações de apoio, levando propaganda. Sua queda aconteceu em 14 de agosto de 1970, quando emprestou o Fusca de nosso pai para algum deslocamento não explicitado. Há relato não confirmado que um companheiro ou companheira da ação teria cometido uma falha e o carro foi apreendido vazio e cheio de panfletos. Lígia não volta para casa, sabendo do perigo. Imediatamente, a repressão foi à nossa casa, no bairro de Pinheiros, à rua Capitão Prudente, onde questionaram a família. Sabendo que, com os policiais em casa, meu pai recebe um telefonema de Lígia que pergunta sobre a situação. Ele revela que a polícia está em casa, o que enfurece o investigador. Logo em seguida, levam Olímpio e Julieta para interrogatórios. Olímpio é liberado rapidamente, mas Julieta fica presa durante uma semana, ouvindo espancamentos em células próximas e recebendo uma tortura psicológica para forçá-la a dizer alguma coisa. Ela fez, inclusive, uma greve de fome e brigou com o pessoal em função de depoimentos maliciosos que eles queriam que ela assinasse. Finalmente, ela foi liberada. Julieta havia sido interrogada anteriormente por três vezes devido à sua atuação na educação de base. A Lígia desapareceu da família, mergulhando na atuação clandestina. No período de maio de 69 a março de 71, eu estive nos Estados Unidos desenvolvendo minhas pesquisas. Lá fiquei sabendo do fato dela ter caído na clandestinidade. Já era docente de estudo de química e, em dezembro de 70, a Marina se juntou a mim no exterior. Nossa ligação pode ter salvado sua vida, pois atuava no movimento estudantil e foi presa quando da invasão do CRUSP pela repressão. A Marina lembra que, por duas vezes, pegamos a Lígia na rodoviária para passar alguns momentos conosco, em visitas rápidas e escassas. Na primeira, a Marina estava grávida do meu primeiro filho e, na segunda, o bebê foi visto pela Lígia. Ela vinha muito alerta a qualquer ruído. De uma vez, deixou que seria talvez uma arma em armar da rodoviária. A gente não sabe o que foi. Disse a Marina que não desejava ser pega com vida, tremenda tortura. Teria mencionado que gostaria até de ingerir cianeto na eventualidade de uma captura, sabendo o que acontecia com os companheiros presos. Esteve três vezes também em visita rápida na casa de um tio nosso, quando conversamos e, inclusive, sugerimos que saísse do país. Lembro de ter argumentado com ela que a luta armada era uma causa perdida ou impossível e que mais dia menos dia ela seria morta. Esse esforço foi feito por meus tios, por meu pai e, inclusive, um amigo do meu pai, Varela, que tinha ligações com o Partido Comunista, estaria à disposição para ajudá-la a sair do país, se ela quisesse. Mas Lígia, completamente serena, jamais se abalou em sua solidariedade aos companheiros e ao movimento. Um dia, a televisão estampa o rosto de três jovens apresentados como terroristas que resistiram à prisão e foram mortos pela polícia. O choque foi imenso para meus pais, principalmente. Mais adiante, fui ao Rio com o meu tio João Batista, ao Varenga, advogado, fazer o reconhecimento do corpo. Creio que não consegui juntar a frieza necessária para examinar, como médico, o que lhe fizeram. Anotei o tiro no braço, a perfuração na cabeça, pareciam de arma de calibre pequeno. Meu pai, que sofria de angina, silenciosamente se consumiu. E o acontecido com a filha nascida em sua terra, amargurou seus últimos meses e apressou a sua morte. Obrigado. Obrigado.